Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal... O que é, Capitão? E a dança? Agora a dança tem que começar a ser diferente. O cachorro ficou te julgando ali. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório. Agora a gente tá assim ó... Pretão. Vamos virar ninja nesse canal. Aguardem os próximos capítulos que virar uma série muito legal. Eu acho que vocês vão curtir, que eu vou me foder muito. Né? Né? E estamos aqui no sítio do Thiago, já deu treta o suficiente. Em meia hora que eu estou aqui. Porque o Jonathan já veio com papo de que vai pra não sei aonde fazer não sei o que. E eu não vou. Ó! Ó! Ó que eu vou. Que eu não vou. Ó que eu não vou. Ele que não queira botar em prática os meus dotes lutativos. Que ele vai se foder. Treino já começa já. Tocou com raiva aí ó. Agora a gente vai subir pra caverna. Porque eles querem continuar o vídeo lá em cima. Querem gravar um vídeo lá em cima. Tem vários veículos. O Jonathan ele cedeu o... O Chevette. O Chevette. Só que eu não sou louca nem nada. Porque eu mal sei dirigir o meu HB20 e arranjo. Quanto mais andar naquele Chevette caindo aos pedaços. Numa barreira, numa trilha né? Cair na rebanceira. Eu não quero morrer. Eu quero continuar com o canal. Continuar viva. Tenho muitos planos. Ainda quero ter um filho. Ainda quero trocar de carro. Ainda quero que o meu canal cresça. Ainda tenho muitos planos na minha vida pra morrer nesse momento. Então, né? Eu vou pegar carona com alguém ali. E vamos pra caverna. Vamos. Vamos pra caverna? Vamos. Deixa eu ver essa unha aí. Ai, olha a minha unha gente. Eu sou toda negra, mas as unhas são coloridas. A luz não se apaga, meu amor. A luz aqui não se apaga. Vamos trabalhar com fé. Aleatória, meu amor. Aleatória, meu amor. Que isso? É o andar da dançadora. Tá no rim. Quem será que eu vou? É? Caramba, nada. Vou pegar carona com ele? Vai cair aí. Vai cair aí. Vai cair aí. Vai cair. Ô. 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 Pera aí. Eu quero que eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. Nossa. Sabe que ele viu que tu caiu? Cara, eu tava agarrada nele, boca aberta e me lixou e só me dá ranho. Vou subir de ranho. Nossa. Só me dá. Ah, mas não passa aqui, ó. Eu não sei andar com essa coisa, as francheiras. Nem eu. Vamos ver a festa. Deixa eu guardar a chave azul. Vai, 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 vai. Olha o carro, olha o carro. Caramba. Vamos, Tofé. Corre. Vamos. Vamos, Tofé. Tofé, a gente tá fudido. Eu quero ver a gente pra sair. Bora. 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 Porra. Bora. Ah, já não vou, não. Tu não me falou que era pra vir aqui. Bora, que eu sou uma ninja armada. Bora. Tá. Vamos. Bora. Uxi. É, mas vai se fuder. Ó, tá alguém descendo. Salva, dá carona pra nós, né? Porra. Precisava pra ti, né? Porque eu não ia ter carona. É. Você ia até pra cá, gente. Vamos pra cama. É. É, mas eu tô com a galera aqui do vídeo. Ah, e você tá de tênisinho de shopping, então? Também. Você ia vir pra cá e vai de tênisinho de shopping. Sabia não. Achei que nós íamos vim pro shopping. Bora. Bora. Tá muito papai, papai. Vamos. Meu Deus. Pera aí, ó. Tá muito apressada. Nossa, eu ia me jogar aqui. Mas eu lembrei que é saco de esterco. Vai lá. Saco de coco. Andou. Por que que toda vez que eu tenho que subir isso aqui de pé, eu tô com uma roupa calanta? Deu trazer eu também. Eu não quero mais. Ai, eu vou tentar no saco. Nossa, que cheirinho bom. Jana. Ai, sentei no cocô. Eu tô literalmente na bosta, Jana. Nossa. Não, olha. Percebeu uma coisa? Não faz o sol o tempo todo. A hora que nós sobe o morro, vem o sol. Galera, não tá nem na metade do caminho. Uhum. O filho da mãe deixou nós a pé, né? Pesada, né? Olha só, né? Podia ter pelo menos levado eu. Menos mal que eu ainda não caí nesse barro. Ainda? Olha. Vai, velho. Olha a voz deles. Ó. Chegamos no primeiro nível. Né? Ó. Já tão lá em cima os vagabundos. Nossa, pegando já. É, nem pra voltar buscar nós. Força os canais. Não. Ó. 10 dias sem sol. Eu boto o sol. Tenho uma roupa preta. Cinco quilos de cabelo na minha cabeça. Preta. Resolvo subir uma montanha. E abre o sol. Abre o sol. Detalhe, não tinha nenhum pingo de sol lá embaixo. Por que deu rolê, né? Ai, essa baixa vinha aqui não tem pedal pra subir? Não. Hum. É bom pra descer só. Ô, e se eu passar aqui? Tenta a sorte. Vai que cair? Não, de boa. Né? Será que eu vou? Vai. E se eu cair? Bem feito. Vou no trocão pra trocar? Ai, deixa pra outro vídeo. Ah. Eu vou tirar a dúvida primeiro com o Jean. Talvez você não vai despancar. Queria ver um tombo nesse vídeo. Não, tô brincando. Tá falhado. João, que eu saio no chão. Olha lá. É lá em cima. Meu Deus. Vai pegar esses guris na bala hoje. Nossa. Tô morto. Eu tava por uma aguinha. Né? Nossa, a gente é muito juvenil, cara. A gente sempre faz essa cagada, né? Esquece a água, né? Ai, galera. Falta só mais uma subida e nós tamo lá. Mas será que eles tem lá? Se vocês não puder me dar pra roubar? Se vocês não tiver, nós cata deles. Com certeza. Coisa que eu adoro fazer, né, galera? É. Roubar a bag dos outros. É uma sport bag, não foi a água. Né? Aí você não fica feliz. Bora pra caminhada. Essa aqui é a última ou tem mais uma? Não, essa é a última. Bora. Bora. Vai. Ai. Finalmente. Finalmente, estamos chegando. Nós fomos juntos. Fizemos mais que eles dê água pra nós. Meu Deus, eu não aguento mais. Tão muito sede. Eles tão tomando no deg. Tão tudo no deg, é. Reladinho, ó. Meu Deus. Não. Ô, vocês. Vocês são fogo, né? Ô, viesse a pé. Você tava dando uma carona? Não. Oxi. Vem de helicóptero. Quanto será lá ainda? É bom pro teu treinamento, né? Nossa. Ele tá debaixando a minha cara? Aham. Cadê as espadas? Cadê as espadas? Pior que a gente cansar mais com vocês. Quero que empurrar a gaiola até aqui em cima. Nossa. Tá pregando mentira pra tia. Ó, dá uma família. Ó, a cara de chega. Desmeia? Ele não escuta assim. Não dá, rapaz. Não, não dá não, John. Por que abrir? Chega já. Ah, integrante da caverna. Não, é. Dá uma desmeiada aí. Desmeia? Não pode, John. Desmeia? A velha tá cantando a minha. Não, não, não dá, John. Ô, Tiago. Ô, Tiago. Ô, Tiago. Ô, Tiago. Ô, Tiago. Ô, Tiago. É a cara dele, né? Geladinha, caralho. Desmeia. Pô, essa é do Muri Smith? Ah. Que foi? Não, eu vou sacar a café. Ai, ai, ai. O que que tá fazendo aqui na caverna? Nossa. Eu vim espionar você? Eu tô de olho. Mas caralho. Agora eu casei. Agora já era, tio? Tem um lago no meu pé. Não. Não, não. Agora eu casei. Tá armada no meu pé. Caralho. Puta armada, viado. É assim, cara. Caralho. Caralho. É assim, ó. É arma de puto? Deixa eu ver. Nossa. Que que ela que mostra? Ihhh. O que que ela faz? O que que é isso aí? Ihhh. 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 Tem que tirar uma de louco pra mim, vem. Que que ela? Toma assim e te rodou. Gaguejou. Deixa eu ver. Tem editor no canal? Não. Esse canal não tem editor mais. Vamos ver se editor é bom. Saiu alguma coisa? Saiu. Colocou? Aham. Depois você vai ver. Vou botar uma facinha aí. Ah, meu. Que merda é essa aqui, cara? Minha arma agora eu casei com você. Eu tenho que andar armada e tô indo na tua cofre 24 horas por dia. Que merda é essa aqui, cara? Você sempre falou que você não queria casar porque muda, né? Os guarda lá. Isso aqui é arma de puto. Olha como é que abre aqui, ó. Olha. Olha. Que isso? Faline, cara. Cala a boca, né? Oh, Jasmin, Jasmin. Jasmin, vai. Toma. Tocou cedo se eu subisse aqui no... É, ó? Nós estamos criando coragem pra escavar, pai. Olha lá, ó. O HB20 não subiu até aqui. Daí que eu escavo. Olha lá. O que que eu vou fazer aqui? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, pai. Tem uma cera aqui dentro. É pra escavar? Você vai escavar mesmo? É pra escavar? Pia, não entra aí, não. Tu vai escavar? Tá caindo, Jasmin. É pra escavar? É pra escavar? É pra escavar? Não acho que você não entrava aí, não, pai. Quer escavar? Olha o cheiro de morro que tá aí dentro. Que cheiro, né? Nossa. Credo. Que poder. Perigo. Perigo de espencar. Tem uma coragem pra escavar sem. Mas você não... Com perigo a cair, amor? Pô. Tá esfora. Depois dessa aguaceira toda? É porque vocês querem entrar aí ainda. Mas não entrou, filha. Porque nós temos com medo de entrar. Olha lá. Não dá pra ver o fundo do bagulho? Jana, Jana. Olha o vídeo escrito ali, ó. Ele tá acelerado. Olha lá. Vai acelerar não. Ô, não viaja, amor. Já te trancau aí, filho? Não viaja. Já vai. Isso daqui tu não sabe a bala que sai daqui, ó. Ah. Tô vendo. Deve sair um peito, né? Tá tirando. Sai, mas não vale porra nenhuma. Quer que eu te mostro o que vale de verdade? Deixa eu ver. Mais outro boné pra você, Vinicius. Não. Não vem me dar chute, não. Se eu me chutar só e ver. Eu vou te jogar. É uma cerveja. Cara, até é muito estranha fazendo isso. Parece que é a China. A China. Olha a boca, a China. Tá me tirando pra louca, né? Tá me tirando pra louca, né? Tá tirando. Não, acho que tem que ter. Olha os outros lá. Tá um tempo chapado já. Claro, filho. Nós é o quê? Nós é... Nós é youtuber. Toma isso aí, vai. Viu esse xixi aí? Ai, xixi de velho. Meu do Senhor. Abandone. Abandone. Tá aí, as gravação? Adeus vídeo. Tamo gravando? Viu? Tamo gravando. Eu vim só pra mijar vocês. Tamo gravando. Porque chega em casa, daí assim, ó. Ai, ai, ai. Ai, ai. Eu tô morto. Eu tô aparecendo morto. Eu tô acabando. A minha coluna. Gastei muita energia. Gastei muita energia. Ai, eu tô... Olha o outro. Olha o outro. Meu roteiro, caralho. Olha a energia lá. Olha a energia sendo corta ali, ó. Foi pro ralo. Tamo roteando. Ainda. Aqui o canal, Fia, é evoluído. É que na hora do café, né? Quatro horas da tarde. Na hora do descanso. Tá vendo, Guadalha? Por isso que agora, a partir de hoje, eu virei a Xena. A princesa guerreira. E eu vou seguir essa galerinha. Tudo mal. Vou acompanhar. Agora nós vamos começar a ver a realidade das gravações deles. Porque vocês já sabem a realidade quando eles chegam em casa como é que é, né? É. Então agora a gente vai ver o que realmente acontece nos vídeos deles. Tá aí, ó. Aprecie. Tem. Tudo quebrado? Boa! Tem a bike do Durex lá embaixo. Ele falou que faz a frente. Não tá quebrado ali? Tá só ficar a roda furada? Não, a rampa. É isso aí. É nóis, valeu? Tchau.